Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O governo raloclou demais, também o recurso humano limitado, o TBS, também o rico se tratou carta para o governo, atualmente o recurso humano, onde facilita o pagamento para o suco comoros. O governo era o conhecimento de ouvido pessoa na escola, o recurso humano foi o kidnapping do suco comoroso, A gente tem que ver o tempo e a gente tem que ver o tempo e o tempo é o tempo. Beneficiados, mais preocupados ao sistema de pagamento, também se reenclinam no rúdio e não estão no rúdio e não estão em torno. Então, vamos lá. A gente tem um sistema de alimento para o sistema de alimento. A gente tem um sistema de alimento para o sistema de alimento para o sistema de alimento. Iha Loro I, a autoridade local no governo decide ralo pagamento ulubar aldeia 30 de agosto ao beneficiário Atus Walu, mas betama balorontoluona se da alimento. Iha Loro I, a autoridade local no governo decide ralo pagamento. A gente tem um sistema de alimento para a autoridade local no governo decide ralo protestar. Abram Nameral e ligaio, Jmen.